Bom, eu, eu acho que agora eles já foram, você tá fora de perigo, mas eu acho que você me deve uma explicação, né? Quem é você? Por que você tá roubando as nossas coisas? Quando o sol nascer amanhã de manhã, eu vou estar aqui e explico direitinho pra você. Você, você é uma burra menina. Lisa! Lisa! Ô, Lu, que fobe? Por que você não foi lá com a gente? Ah, e aí? Acharam alguma coisa? Nada. A gente chegou a ver o cara, mas ele escapuliu. É, ele sumiu. Luísa, você viu alguma coisa? Vi. Não, vi só aquele bicho que se escondeu lá perto de mim. Acho que por hoje nossa caçada furou. Então, acho melhor a gente cancelar essa busca, né? Peraí, cancelá-la. Você tá maluca? Você tá maluca? A gente vai adiar. Que adiar, moco? Adiar pra quando? Não sei se... Amanhã. Amanhã. Amanhã é outro dia. Amanhã a gente recomeça a caçada. Quem foi que deu ordem pra vocês chegarem até aqui? Sozinhos. Posso saber? Posso saber? Mas que decepção. Se os menores estivessem desobedecidos e cismados de fazer essa caçada, eu até entenderia. Mas vocês... O que deu em vocês, hein, gente? Pra entrarem na mata em plena madrugada? Que responsabilidade, gente? A gente só queria pegar o cara. Mas nós não falamos que ia ser um problema nosso e que nós íamos resolver? A troco de quê vocês acharam que podiam resolver isso sozinhos? Olha que idade... Olha não, malgatório. Não quero nem ouvir explicações. Olha essa mata. É fechada demais. É perigosa. Gente, treinada. Não tá conseguindo encontrar as vítimas dos desastres de avião? Imagina se onde vocês se perdem lá dentro? Não vai ser encontrado nunca mais. Ô, Hugo, desculpa. Mas o ladrão, ele vai continuar solto assim? Bem, a Doris achou a estola. Ela não foi roubada. Por isso ela resolveu dispensar o investigador. É lógico que tem o roubo da comida e daquelas outras coisas. Mas isso nós vamos resolver por aqui. O assunto tá encerrado, gente. Agora tá na hora de dormir. Vamos embora. Um minutinho, mamãe. Pera um pouquinho. Quero deixar uma coisa bem clara. O colunista que entrar de novo na mata do tabuão perde todas as estrelas. E volta imediatamente pra casa, tá claro? Vamos, gente. Tuca, você acha que é verdade aquela história que o Hugo falou que vai expulsar que entra na mata? Não sei, né, Lu? Vai perguntar logo pra mim. O Zé que frequenta aqui todo ano aqui devia saber. Mas eu acho que ele não tava de brincadeira, não. Não é eu, acho. Vamos embora. Ai, você vê a maneira que o Dado falou? Parece até que ele manda mais que o Hugo. Ai, isso me dá uma raiva. Quando o sol nasce amanhã de manhã, eu vou estar aqui e explico direitinho pra você. Você é uma boa menina. Bom dia, Maromba! Não estranhe se viremos zumbis por aí. Umas figuras estranhas, com olheiras fundas, andar cansado. São só os amiguinhos de vocês que quase não dormiram essa noite porque resolveram aprontar. Mas a galera já aprendeu a lição, né? Estão todos proibidos de entrar na mata. A gente já ouviu isso umas mil vezes antes de dormir, né, Lu? Um som pra vocês acordarem. Vamos lá, gente. Cadê a Luísa? A gente madrugou, foi? Deve ter ido ajudar o pessoal a tirar leite das vacas. De vez em quando eles pegam o Cristo pra fazer isso. Ah, coitada. Nem dormiu então, né? Ô, Tuka. Hum? Me conta isso direito, vai. Pai, o que vocês fizeram com a antena que o Silvio tava falando, hein? Fomos caçar o ladrão, galera. Foi maneiríssimo. Eu tô até pensando em fazer. Essa aventura mais vezes foi ideia. Boca-tô, boca-tô. Ô, Rafa, não. Ô, Jai, eu sei de manhã. Porque é proibido entrar na mata. Não pode. Se você tem isso bem, vai dar lá. Quer dizer que a gente não vai mais poder entrar na mata? Fabinho! Não, não. Não vai, Fabinho. Aliás, é bom que todo mundo discute isso, tá, gente? Por favor. Daqui pra frente, tá todo mundo proibido entrar na mata sob qualquer circunstância. Tá claro pra você? Hein, Pedrinho? É por causa do ladrão, Lucas? Não, Lucas. Não é por causa do ladrão, não. Quer dizer, pra mim, o ladrão é um cara que tá passando fome aí no meio da mata. Não vai fazer mal a ninguém.